Que tu me quiseres beijar Tens que ser um pouco louco Tens que saber abraçar Conquistar-me pouco a pouco Os beijos trazem desejo Os beijos porque são iguais Um beijo dado com paixão Fica no coração e no que é demais Dá-me um beijo, dá-me um beijo Dá-me um beijo com calor Dá-me um beijo diferente Dá-me um beijo com amor Dá-me um beijo, dá-me um beijo Dá-me um beijo divina O teu beijo é tão quente É um beijo sensual Se tu me quiseres beijar Se tu me quiseres beijar Tens que ser mais atrevido Tens que saber apertar Quando vens dançar comigo Os beijos trazem desejo Os beijos nunca são iguais Um beijo dado com paixão Fica no coração e no que é demais Dá-me um beijo, dá-me um beijo Dá-me um beijo com calor Dá-me um beijo diferente Dá-me um beijo com amor Dá-me um beijo, dá-me um beijo Dá-me um beijo divina O teu beijo é tão quente, é um beijo sensual Dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá-me um beijo com calor Dá-me um beijo diferente, dá-me um beijo com amor Dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá-me um beijo divina O teu beijo é tão quente, é um beijo sensual Dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá-me um beijo com calor Dá-me um beijo diferente, dá-me um beijo com amor Dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá-me um beijo divina O teu beijo é tão quente, é um beijo sensual O teu beijo é tão quente, é um beijo sensual Carla Maria no palco do Olha, sei que bom dia, bem-vinda, bem-vinda Obrigada Querida Carla, antes de qualquer coisa, por favor, apresente os seus sorridentes músicos José Manuel Maia Olá José Manuel Maia, como está, bem-vindo Jorge Oliveira, autor e compositor de todas as minhas músicas Grande Jorge, bom dia E José Braga José Braga, bom dia, ora vem Carla a saber Outra pergunta que não quero calar Eu acho sempre, quando as pessoas cantam este tipo de temas Dá-me um beijo quente Quem é que dá beijos desses, é? Quem é que é, Carla? Vá, conte-nos tudo Queres-te a ver tanto como eu, não é? É assim, eu gostava Normalmente as pessoas estão muito apaixonadas Eu quero mais, quero um nome, eu preciso de um nome Eu preciso de um nome para se não interrogar alguém Eu acho que quem dá um beijo quente, sensual, é o amor da nossa vida, não é? Certo? Muito bem Responde, não ter dito aquela coisa de Não podia ter dito aquela coisa que os artistas são os meus fãs É assim São os meus fãs Atenção com o amor, pode ser amor de amor, amor de amizade, amor de carinho E quando se dá um amor com aquele sentimento, seja do nosso amado, seja da pessoa amiga, seja dos fãs Eu gosto muito de beijinhos, infelizmente esta pandemia não dá para mais Pronto, mas oh Carla, mas olha É só a distância Aproveite agora que estão-te aí umas quê? Mas quatro pessoas que nos estão a ver Mais ou menos, mais ou menos Mande lá beijinhos para as pessoas Beijinho muito grande para todos aqueles que me seguem há 25 anos Agradecer à Viva Dias por querer marcar estes 25 anos, porque este último álbum, que este tema faz parte E agradecer a todos vós, à SIC, por divulgar aquilo que nós fazemos Porque se nós gravamos em estúdio e vocês não dão a oportunidade que estão a dar para divulgar Gravamos para ficar em casa Pois claro que não, ninguém quer isso A Carla já vai voltar Obrigada Obrigada Um grande beijinho para todos Muito obrigada